Vamos assistir aqui, mano. Vocês não querem terror, parça? Vocês não querem terror? Então toma seu terror aí, ó. Toma seu terror aí, ó. Se você é macho, você vai assistir. Se você é mais macho ainda, você vai dar um like. O vídeo que veremos agora foi enviado para o YouTube pelo canal Ford Wow. No vídeo, um investigador paranormal estava passando uma noite em uma casa, que é considerada muito assombrada, pois ela possui um passado obscuro. E enquanto esse investigador estava deitado, começou a escutar alguns barulhos. E ele percebeu que esses barulhos estavam vindo de um armário. Que mundo, amigo. Em que mundo. Eu estou em uma casa mal assombrada. O armário começa a mexer e eu vou ficar lá que nem um tanso, mano. Com a camerazinha. Ai, deixa eu ficar aqui filmando a portinha, batendo. Tá maluco, fi? Ô, já tinha sacada uma glock, já estava atirando na porta, já. Toma, toma, toma. O que é que tá aí dentro vai morrer. Quero ver se é macho pra abrir isso aí. Cê é louco. Ele foi até o armário e não encontrou nada. E de forma estranha, o armário para de se mover no exato momento em que ele abre a porta. Nessa noite, ele até deixou uma câmera estática filmando aquele armário. Não, e ele fica lá. Isso que me dá raiva. Ah, mano, tava vendo o bagulho bater aqui. Mas em vez de ir embora, eu vou ficar como? Eu vou ficar aqui logo deitadão, suave. Vou só deixar a câmera pra filmar. Mano, tem que ser muito lelé, irmão. Vai embora. Vai orar. Nada mais aconteceu ali. Um pouco mais tarde, uma das câmeras detectou um movimento no banheiro da casa. O investigador recebe um alerta em seu celular, indicando que alguma coisa se moveu no banheiro. Nesse momento, ele... Caraca, o maluco tem alerta que alguma coisa se mexeu, velho. Aí é muito profissional dos fantasmas mesmo, mano. Vai até lá e logo percebe que a porta que antes estava aberta havia se fechado sozinho. Mas, mano, isso aí é simplesmente porque o fantasma queria mijar com privacidade, tá ligado? Pô, ele não consegue cagar de porta aberta, tá ligado? Pô, mano, eu não consigo cagar de porta aberta. Mesmo que eu esteja sozinho em casa... Ah, Gabriel, mas você morando sozinho no meio do mato. Mano, ainda assim eu fecho a porta, tá ligado? E aí eu acho que, mano, o fantasma tava com, mano, uma vontadezinha ali de usar o banheiro. Ele falou, mano, de porta aberta não tem como, ele fechou, mano. O banco percebe que a porta que antes estava aberta havia se fechado sozinha. E lá dentro, ele nota alguns respingos de água de uma torneira que se abriu sozinha. E um pouco mais tarde, a câmera novamente detecta movimento no banheiro. Olha lá. A mente se fecha sozinha, só que dessa vez é possível ver uma silhueta dentro do banheiro. O investigador vai até lá, e mais uma vez não encontra ninguém. Só que nessa mesma noite, ele ainda presenciou o armário do banheiro se movendo sozinho. E também, o chuveiro se abrindo, sem ter ninguém por perto. E isso foi o suficiente para confirmar que essa... Mano, existe um... não existe o mundo daquele filme lá do... O... não é o Iluminado? Como é que lá o oitavo anjo não é... Como é que é o nome lá, cara, do Eu Vejo Gente Morta? O Sexto Sentido. Esse Sexto Sentido aqui, mano, é um filme antigão. Que, mano, o cara meio que tá caçando o fantasma, só que o fantasma é ele. E ele tá vivendo normalmente lá na casa, fazendo os bagulhos. Eu acho que é meio que isso, tá ligado? Às vezes é alguém que morreu, não sabe que morreu, e tá vivendo aí normal. E aí ele... Pô, mano, tô tentando tomar um banho aqui. Tô tentando fechar a porta pra eu tomar um banho. E o cara fica abrindo a porta, mano. Ramelão, velho. Deixa eu fechar a porta. Aí o cara vai lá, abre a porta e ele... Pô, mano, tô tentando tomar um banho aqui, meu querido. Pô, mano, deixa eu fechar a porta aqui de novo, entendeu? E aí agora ele veio como, mano? Pegar o sabonete e foi tomar um banho normal. Ele tá vivendo a vida dele normal. Ele nem sabe que morreu, entendeu? Às vezes é o espírito, ele tá vivendo a vida dele normalzão. E ele nem sabe que morreu, tá ligado? Foi tomar um banho. Sem ter ninguém por perto. E isso foi o suficiente para confirmar que essa casa está sendo assombrada pelos seus antigos donos. Aqui nesse vídeo, uma mulher estava investigando um milharal que fica próximo a uma floresta. Nesse local, são relatadas a aparição de vultos obscuros que se locomovem do milharal para a floresta. Naquele dia, os cães dela estavam agitados, como se tivessem pressentindo algo. E enquanto ela estava nesse local, uma coisa muito sinistra apareceu. É possível ver alguma coisa se locomovendo para dentro do milharal. E o que aparece ali é uma sombra obscura. Ela, quando vê isso, fica muito assustada, mas continua sua investigação. E em toda sua estadia nesse local, ela escuta barulhos estranhos e sente que está sendo perseguida por alguma coisa. E um pouco mais à frente, ela passa por um dos momentos mais assustadores da vida dela. Ô, na moral, não queria falar nada não, mas milharal é um bagulho que dá muito medo, véi. Ô, mano, tipo assim, eu particularmente, eu tenho mó medo de milharal, véi. Porque eu lembro de uma cena que é, mano, daquele filme Sinais. Mano, esse filme Sinais aqui, quando o, 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 mano, na cena do milharal que aparece o bichão, mano, no meio lá do... Você tá louco, mano, isso aí traumatizou, mano, isso aí traumatizou. E aí, até hoje, até hoje, eu, mano, milharal, assim, eu nem fico perto, tá doido. Porque eu vou ficar à noite, assim, no meio do milharal com uma lanterna no... Mano, jamais, tá doido, jamais, jamais. Mano, é mais fácil você me ver dentro de um cemitério, três da manhã, do que me ver nove da noite dentro de um milharal. Ela passa por um dos momentos mais assustadores da vida dela. O que é isso? O que é isso? Ah, o, o, stop. Stop, stop. Mano, o que é isso? Stop, mano. Não, às vezes é espantalho, às vezes é espantalho, pode ser espantalho. É espantalho, é espantalho, é espantalho. É espantalho, é espantalho, mulher. É espantalho. Não, é espantalho, é espantalho, é espantalho. Oh, meu Deus, não! Oh, f***, é espantalho, cara. Ela olha em direção ao milharal. É espantalho, é espantalho, isso aí é espantalho. Isso aí você não me engana, não, sua pilanta, isso aí é um espantalho. E avista o que parece ser uma figura bem alta. E isso deixa ela muito assustada. Mano, e isso que é, isso que é paia, tá ligado? É que os caras ainda, mano, colocam um espantalho no meio do bagulho. Que não, é pra espantar os animais. Mas, mano, espanta os seres humanos também, mano. Porque eu não ia passar aí perto, não, com essa porra aí, não, velho. E o que é mais estranho, é que há alguns segundos atrás, aquela coisa não estava ali. Só que para piorar, em um certo momento, ela escuta um barulho e olha para o lado. E quando ela volta a filmar naquela direção, aquela figura misteriosa desaparece do milharal. Nesse momento, ela ficou ainda mais apavorada e temendo que aquela coisa viesse atrás dela. Então, nessa hora, ela termina a investigação e sai de lá o mais rápido possível. Mulher que trabalha em um hospital costuma compartilhar um pouco de sua rotina. E são vídeos normais e, às vezes, até bem-humorados. No entanto, ela postou um vídeo documentando algumas coisas que acontecem durante o plantão. E o que acontece nesse hospital faria qualquer um pedir demissão no mesmo dia. Humilde. O que é isso? Aproveita que se movem. E eu em arnia. Manitos que se me olham desde a ventana. Ok, realmente é uma manito. A porta de madera virgem maciza que não se queda quieta. Bom, isso é de o mais comum. A silla que não quer sair no vídeo. A manito também joga ao prende e apaga. Já não é gracioso. WTF? Boas noites camisolín, muito educado. E a pessoa continua lá, tá ligado? É que, mano, hospital deve ter uma energia escabrosa de horrorosa. Tipo assim, energia não tem uma pessoa que fala que não existe. Energia existe, mano. Tá ligado? Aquela sensação ruim que você tem num lugar e você fala, caramba, mano. Que porra. Essa sensação ruim do caramba, mano. É que aqui atrás é um cemitério. Mano, na hora você já... Nossa senhora. Você tá louco. Deus, pai, me proteja. Tá ligado? Quem nunca, mano? Quem nunca já passou por isso, velho? Por um bagulho desse, tá ligado? Tipo, mano, você consegue sentir, tá ligado? Quando tem uma parada errada no lugar, mano. E hospital, velho? Isso é louco. O hospital é um dos lugares mais escabrosos que tem, velho. Não sei porquê, mas, mano, você vê os corredores. Qualquer coisa assim em relação ao hospital já é... já dá um abalo, monstro. É maciça. Não é raro? Ok, mas... Você acaba de correr a pipeta? Ela tem presenciado muitas coisas estranhas acontecendo e são realmente muito bizarras. No entanto, em uma foto tirada em 2015 no porão desse hospital, algo realmente surpreendente apareceu. Pois na foto, foi possível ver o que parecia ser a aparição de um menino. E como vemos, ele olha na direção da câmera com um olhar muito bizarro e assustador. E isso, com certeza, é de arrepiar. Um homem estava sozinho dentro do metrô da cidade do México. E enquanto ele estava ali, decidiu sacar o seu celular e começar a filmar. Pois naquele momento, ele começou a escutar o que pareciam ser gritos. Mano, você é louco, velho. Mano, na moral, na moral, se esse tipo de coisa acontece comigo, eu nunca mais pego o metrô na minha vida, tá ligado? Esse maluco já devia ter desconfiado quando ele estava no metrô sozinho, tá ligado? Mano, você está dentro do vagão sozinho, mano. Você já começa a pensar besteira, velho. Não tem como, tá ligado? Ele escuta o que parecem ser gritos de uma mulher que está precisando de ajuda. No entanto, ele filma para o lado e para o outro, e não encontra ninguém. Talvez nesse momento ele deve ter pensado que os gritos estavam vindo do lado de fora do metrô. No entanto, um detalhe nessa filmagem chama muito a atenção, pois em um certo momento, pelo reflexo do vidro, é possível ver algo muito bizarro que está com ele dentro do metrô. Como vemos, ele está filmando, e quase ao lado dele, aparece uma figura feminina sentada em um dos bancos. E essa aparição aparenta ter os cabelos longos. Não dá para saber se isso é um fantasma. É, por isso que não acontece essas coisas no Brasil, que no Brasil ia estar lotadaço esse metrô aí. A filmagem que veremos agora foi feita por uma câmera de segurança que estava instalada em um quintal. Essa câmera nunca captou nada de estranho. No entanto, em uma certa noite, isso mudou, pois algo muito bizarro foi filmado por ela. Ah, alguém passou ali. A filmagem é curta e foi gravada no quintal de uma casa que fica no Texas. Ah, isso aí tá tranquilo. Alguém passou, ué. Uma criança estava ali, sei lá, alguém passou. Normal, isso aí foi o mais de boa. Como vemos, o quintal possui uma pequena casa de ferramentas. E é de trás dessa casa que surge uma figura semi-transparente que se locomove de uma forma muito estranha. Alguns acreditam que se trata do fantasma de uma mulher, usando um vestido branco. Outros acham que é apenas um defeito da câmera. A pessoa que postou o vídeo chegou a gravar nesse local durante o dia. E como vemos, não tem nada de mais ali. É apenas um quintal comum. E a gravação que ele fez durante a noite é um pouco mais sinistra e obscura. Mas nada de estranho apareceu. Mas o que pode ser aquela coisa? Seria realmente um fantasma? Ou pode ser apenas um defeito da câmera? Deixe nos comentários a sua opinião. Aqui nesse vídeo, uma pessoa está andando por um hospital abandonado. E a primeira coisa que aparece na... Olha o que eu tô falando. A rapaziada fica, Gabriel, por que você tá com medo disso aí? Você é gay? Não sei o quê. Isso aí não existe. Mano, beleza. Mas, mano, eu quero ver você ser macho aí, ó. Sozinho, você e uma lanterna no hospital abandonado. Aí eu quero ver você ser macho. Então vai lá. Não, não existe nada. Ah, cara, é mó viado. Fica com medo desses bagulhos aí. Então vai lá, irmão. Você e uma lanterna em um hospital abandonado. Vai lá, então. Aí eu quero ver você ser macho, tá ligado? Falar aí da sua casinha bonitinho, tranquilão, embaixo das cobertas. É mole, irmãozinho. Agora vai lá. Vai lá. Sem arma nenhuma. Só você e uma lanterna. Passa uma noite aí. Uma pessoa está andando por um hospital abandonado. E a primeira coisa que aparece na filmagem é uma figura estranha olhando através do vidro de uma porta. Ao ver isso, ele vai andando na direção... Calma, volta. Cê é louco. Olha, cara, é cão ainda. Cê é louco. Cara, é cão, Cils, véi. E isso, ele vai andando na direção daquela porta. Mas quando chega lá, não encontra ninguém. E essa figura que aparece ali, muitos acreditam ser uma enfermeira fantasma. Só que mesmo assim, ele continua andando por esse local. E um pouco mais à frente, acaba sendo surpreendido novamente. Ele avista uma pessoa usando uma roupa azul. E essa pessoa se afasta quando percebe a presença dele ali naquele local. E quando ele tenta se aproximar daquela pessoa, o vídeo infelizmente acaba de forma repentina. Nos deixando sem saber o que acontece depois dali. Cara, mano, é lógico que é fake. É lógico que é fake, né, mano? É lógico que é fake, porra. Mas, tipo, é o que eu tô falando, mano. É que esse vídeo aqui, eles são entretenimento. Os caras fazem isso aqui pra você só sentir a brisa, ficar com aquele medinho, pá, todo aquele bagulho. Mas, irmão, vai lá. Quanto no Pix. Mano, quanto no Pix. Mano, pra vocês irem num hospício abandonado, tá ligado? Num hospicião abandonado, na moral. Aqueles lá, mano, macabros, tá ligado? Macabro mesmo. E, mano, passar uma bela noite lá. E tem que hiperambular, tem que andar. Não é ficar parado num canto, não, tá ligado? Tem que ir lá, você, uma câmera e uma lanterna. Quanto no Pix, pra passar a noite lá? Zero, eu vou de graça. Eu tenho cu peludo. Não é esses criadalites com pera, não. Então, mas, mano, cu peludo, você tá ligado? Porque essa parada aí, mano, cobra gosta de mato alto, né? Você tá ligado, né? Cenzão, 10 mil eu vou. Duzentão eu vou. Setentão eu vou. Cem mil no Pix, eu vou. Você tá doido? Tem dinheiro que paga isso pra mim, não, mano. Papo reto, eu não iria jamais. Jamais, 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 jamais. Olhando essa filmagem, não notamos nada demais. É apenas uma câmera filmando o dia a dia de uma família. No entanto, esse vídeo esconde um mistério, pois enquanto essa câmera filmava, uma coisa muito estranha aconteceu. Pois a mulher que está segurando a caixa sentiu algo estranho. E ela disse que sentiu como se alguma coisa tivesse tocado nela. E na filmagem, é possível ver o exato momento em que isso acontece. Ela está ali manipulando uma caixa. E de repente... Mas essa camerazinha aí... Por que raios que tem essa câmera aí filmando aí, cara? Nesse ângulo específico? Não, vocês não me enganam, não. É possível ver o cabelo dela se movendo para o lado. Vocês não me enganam. E realmente, dá a impressão de que alguma coisa puxou o cabelo dela. Nesse momento, ela olha para trás, talvez pensando que pudesse ser alguém que estava ali. Mas quando ela olha para trás, não avista ninguém. E isso provavelmente deve ter deixado ela muito assustada. Seria realmente um fantasma ou pode ser apenas o vento? Bem, isso é você quem decide. Pessoal, esses são os vídeos mais... Você é louco, mano. Ô, mano, eu não gosto. Eu não gosto. Ah, mas não existe. Ah, mas isso aí é mentira. Pô, mas me deixa numa bad vibe, monstro. Na moral, velho. Ficar vendo esses bagulhos de terror aí me deixa numa bad vibe, monstro. Não é energia ruim, velho. De verdade, me deixa numa energia zoada. Me deixa triste, agoniado, angustiado. E para dormir, como é que fica? Como é que fica para dormir? É difícil dormir, mano. Devia pegar a bíblia aqui, né? Ler um versículo aqui, né? Para, tipo, dar uma apaziguada na situação, né? O calvo parado me deu mais medo, mano. Pior que o cara é cão se usar ali mesmo parado ali e dá medo mesmo, mano. Ele estava que nem um psico aqui, né? Paradão. Eu estou com medo do milharal ainda. É, então. É, mano, milharal não tem como. Qual que é o lugar que vocês mais têm medo? Minha casa. O sítio da minha família. Hospício. Mata no escuro. É, realmente. Mano, você ir para o meio do mato no escuro, velho. Pior porque, mano, no meio do mato, como tem bicho, tem vento, tem um monte de bagulho. É, você ouve barulho o tempo todo, tá ligado? E aí é muito abalante. Porque você começa a ficar em choque. Milharal. É, mano. Casa abandonada. Esses bagulhos assim, para mim, eu tenho muito medo. Eu não gosto. Vamos lá, sim.